E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez falar sobre lindas moedinhas aqui Então pessoal, hoje dia de falar sobre uma prata Isso mesmo, uma prata da república Bonitinha pra quem quer pôr na coleção Já temos mais de mil vídeos no canal galera Feliz com isso, passamos marca de mil vídeos Se você olhar aqui ó Dá pra gente ver a quantidade de vídeos Eu acho que dá, pelo menos aparece Ozzy, não com dois Z Ozzy Oliveira, vamos ver se aparece aqui Mil e cinquenta e sete vídeos galera Então bastante vídeos no canal Estamos indo ali, então vamos ver se a gente consegue bater dois mil vídeos E vamos que vamos, dois mil vídeos tá longe né gente Mil vídeos vai mais algum ano Mas vamos que vamos, vamos seguindo ali E hoje então vamos abrir parte de moedas do Brasil Gente pra bater mil vídeos a gente precisa de mil Dividido por trezentos e sessenta e cinco Dois anos e sete meses Mais ou menos, quase três anos pra gente conseguir mais mil vídeos Mas vamos que vamos Ano mil novecentos e onze Hoje uma bela prata gente Fiquem aí que vocês vão gostar dela Calma aí, já tô subindo em vez de descer Mil oitocentos Mil novecentos e vinte e um Mil novecentos e quinze Eu não lembro nem o moedas do ano de novecentos e quinze Eu vou olhar só de curioso Só de ouro Gente, ano de novecentos e quinze Então não teve moedas Ali cunhada Além da moeda de ouro Interessante né Informações Gente, esse site aqui Já expliquei pra vocês Mil vezes Mais ou menos também Que é muito bom Pra ter informações Sobre a moeda Vamos abrir aqui Que moeda feia essa aqui gente Nossa O foto Imagem da coleção do Eduardo Rezende Mas a foto ficou feia Nossa Tomara que o Eduardo tenha trocado de moeda Feito um upgrade na coleção ali Trocado essa moeda Mas vamos que vamos Ano mil novecentos e onze Dois milhões oitocentos e dez mil Moedas cunhadas Material prata gente Naquela época era mais tranquilo Cunhar monedas Moedas em prata Tá Diâmetro vinte e seis Então moedinha bonitinha Pesa dez gramas Prata novecentos Tá Eixo da moeda Então é Reverso eixo moeda Reverso invertido Vocês sabem que tem um valorzinho Mais interessante O restante eu deixo Na descrição pra vocês Se não vocês ficam bravos comigo Que eu fico falando demais Pegar dois catálogos Pra falar um preço de mercado Amato O Amato Traz um preço de caneta Não preço de caneta Um preço que eu preciso De uma caneta Pra riscar aqui Ano mil novecentos e onze O Amato Traz um valor De trinta e cinco reais MBC Soberba Cinquenta Flor de Cunho Sem Calma aí Que tem mais catálogo Tem mais preço de mercado Deixa eu largar a caneta Ano Ano não O livro Bentes Então aqui A última edição Estamos esperando a nova Do Amato Né Bentes Mil novecentos e onze Traz Vamos abrir no coin Pra gente dar uma olhadinha Só de curioso Tá Vamos dar uma olhadinha No coin Só de curioso Olha Essas moedas Que são bonitas Porque aquela imagem Ali Tá feia Mil reais Mil novecentos e onze E novecentos e onze Olha aí Ó gente O coin Bem parecido Com o nosso preço Padrão aqui De reais Quarenta e nove Com cinquenta e cinco Certo Preço de mercado Gente Preço de mercado Ali Fica entre Quarenta e sessenta Por aí Tá Gente Ela Está um pouco acima Do primeiro catálogo Né Porque ele está Um pouco desatualizado O outro Trouxe Cinquenta reais Mas se encontra Entre quarenta e sessenta Reais Encontra ela Tranquilamente Beleza Deixa eu fechar Esse anúncio aqui Né Por favor Então galera Um grande abraço Preço de mercado Entre quarenta e sessenta Os preços de catálogo Vocês já tem Aí com vocês Também Beleza Fui